É louco, é louco, é louco, dá licença, eu tô chegando, de novo a caminhada é igual a miliano, a inveja Vai, vai, tá só a mão aí Vai tá, parça, vai tá, esse é nosso Pode que ele tá aí pra trás, parça, pode Tá do lado esquerdo aí, parça, atrás Tá estudando ele, somente 누�rão Tá aqui ó O que é isso? Isso aí é louco, se não é que correu no carro, cair no rio ali, tá bom, só litros, correria da porra O que é isso? 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 Juntos no mesmo carro Rapaz É zona norte e zona oeste Juntos Obrigado, meu Vai, pai